Olá, eu sou o Paulo Riga do Tecnoblog e estou aqui para mostrar as principais novidades da próxima versão do sistema operacional para Macs. O Mac OS 10.14 Mojave tem um modo escuro, finalmente, uma Mac App Store reformulada, novos recursos de privacidade e segurança e muito mais. Ele vai ser lançado no final do ano, mas eu fui conferir ele de perto lá na WWDC, em San Jose, na Califórnia. Aqui no canal já tem um vídeo com os bastidores do evento, confere aqui na descrição. E eu já instalei o beta aqui no meu Mac. Vamos conferir? O Mac OS agora tem um modo escuro que deixa a interface do sistema e os aplicativos com um design que não ofusca sua visão. É um recurso muito bacana para usar à noite e que já deveria existir no iOS, no Android e em qualquer outro sistema operacional, porque ninguém merece olhar para uma tela branca com a pupila dilatada. Assim que você ativa o modo escuro, todos os aplicativos da Apple, como Mail, Calendário e iTunes, e até de terceiros, mudam o esquema de cores, mostrando textos brancos sobre um fundo preto. Até os ícones dão uma escurecida para harmonizar com o visual e o papel de parede também alterado. A Mac App Store, que parecia meio largada nos últimos anos, finalmente ganhou a reformulação que merecia. Ela está mais próxima da App Store do iOS, com conteúdo editorial para destacar os melhores aplicativos, inclusive com direito a entrevistas com os desenvolvedores e vídeos para demonstrar os recursos. E a navegação também melhorou. Agora existem sessões com dicas, truques e sugestões de aplicativos de criação, desenvolvimento, produtividade ou diversão. Agora dá até vontade de comprar. A Apple vem usando a privacidade como argumento de venda dos seus produtos, o que é compreensível, já que ela é a única das grandes empresas de tecnologia que não tenta ganhar dinheiro com publicidade. O negócio principal é a venda de iPhones, iPads e Macs. E o Safari é a grande arma. Ele dificulta ainda mais que as empresas te rastreiem na internet. No HiSierra, o Safari usava Machine Learning para bloquear anúncios de retargeting, aquelas propagandas de tênis que ficam te seguindo em todos os sites possíveis. No Mojave, o macOS também bloqueia o rastreamento pelos botões de curtir, comentar e compartilhar das redes sociais. E depois da atualização, todos os Macs vão parecer iguais para as empresas de publicidade, evitando que você seja identificado individualmente. O Google e o Facebook não devem ter gostado muito dessa novidade. Falando em Safari, o gerenciador de senhas nativo da Apple ficou melhor. Sempre que você criar uma conta e um serviço, o navegador vai sugerir uma senha forte diretamente no formulário de cadastro. E se você recebe códigos de autenticação de duas etapas por SMS, o Mac pega o número da mensagem recebida no iPhone e coloca no Safari. Mais fácil, impossível. A tela do gerenciador de senhas também te avisa se você reutilizou a mesma senha em serviços diferentes, o que é uma prática bem ruim, especialmente se você tem conta, sei lá, no Yahoo. Os gerenciadores de senhas dedicados continuam com mais recursos, o 1Password ainda é o meu preferido, mas isso já é um bom começo. Nos PCs existe uma tecla muito óbvia para capturar a tela que se chama Print Screen. Isso não existe no Mac, então os usuários já decoraram as teclas de atalho Command Shift 3 para tirar print da tela inteira e Command Shift 4 para tirar print de um aplicativo ou região da tela. Agora existe um comando novo, que é o Command Shift 5. Esse atalho abre uma ferramenta bem poderosa de captura de tela com direito a timer e seleção de pasta padrão e de gravação de tela, que antes era feito no QuickTime. Além disso, sempre que você tirar um print, o Mojave vai mostrar uma miniatura no canto da tela, como no iOS, para você fazer anotações e recortes ou arrastar para algum aplicativo. Existe uma boa integração entre iPhones, iPads e Macs. O recurso de continuidade permite que você receba SMS, atenda a ligações, copie e cole entre dispositivos e continue usando um aplicativo do ponto em que parou no outro aparelho. Agora, a Apple integrou o Mac com a câmera do iPhone. Eu ainda não consegui testar o recurso porque ele exige que eu atualize meu smartphone para o iOS 12 Beta, mas isso abre possibilidades interessantes porque você pode adicionar uma foto tirada na hora no seu iPhone a um documento ou apresentação, por exemplo. E isso também significa que você pode usar o seu iPhone como um scanner. É só entrar no Finder, clicar em Scanear Documento e pronto, o arquivo vai direto para o seu Mac. Eu costumo colocar muitos arquivos de trabalho no desktop e o resultado todo mundo sabe. No final do dia tem uma penca de coisas na tela e eu não consigo mais encontrar nada. O Mojave não vai resolver a bagunça, mas ele vai ajudar a organizar melhor a área de trabalho. O recurso de pilhas agrupa os arquivos de acordo com os tipos, documentos, imagens, PDFs, apresentações, músicas, vídeos e permite que você navegue entre eles rapidamente deslizando o dedo no trackpad. As pilhas também podem ser agrupadas por data de criação, data de modificação e etiquetas. Eu usei o Windows como sistema operacional principal até 2013 e eu lembro que uma das minhas grandes frustrações com a migração para o Mac era o Finder. Ele era mais limitado que o Windows Explorer, ainda hoje tem atalhos de teclado muito estranhos, o Enter não faz nada, você tem que dar Command O para entrar em uma pasta e até a forma de mover arquivos é diferente. O bom é que ele melhorou com o tempo e no Mojave ele ganhou um modo de galeria que mostra mais informações dos arquivos, como a abertura, tempo de exposição e modelo de câmera de uma fotografia. E uma barra de ações rápidas, se você selecionar vários documentos no Finder, por exemplo, pode criar um PDF com todos eles com um único clique. E na safra de pequenos recursos que facilitam a vida, a visualização rápida, que permite visualizar de maneira rápida um arquivo pressionando a tecla espaço, agora tem ferramentas básicas de edição. Você pode gerar uma foto, rabiscar a imagem, fazer uma seta ou adicionar um texto sem precisar abrir o preview. Bem que ele poderia suportar outros tipos de arquivos, como textos e vídeos, né? A última novidade pode ser uma das mais impactantes. Os aplicativos do iOS estão começando a chegar ao Mac. Por enquanto, todos os que estão no Mojave são da Apple, mas a ideia é que qualquer desenvolvedor possa migrar um aplicativo de iPhone para o macOS, com interface adaptada e rodando de forma nativa. A Apple ainda não comenta uma possível mudança de arquitetura de processador, nem uma mesclagem entre iOS e macOS, mas eu confesso que eu fiquei empolgado. No macOS 10.14, existem quatro aplicativos portados do iOS. O gravador de voz sincroniza com o iCloud, tem ferramentas básicas de edição e permite arrastar rapidamente para o GarageBand ou qualquer outro editor de áudio. O Home permite controlar todos os dispositivos da sua casa, como lâmpadas, fechaduras, termostatos e tomadas inteligentes, o que não se aplica a mim e nem para a maioria dos brasileiros, mas tudo bem. O News é o aplicativo de notícias da Apple que recomenda artigos com base nos seus interesses, mas infelizmente não tem suporte a nenhum veículo brasileiro por enquanto. E o Stocks permite acompanhar ações, índices e moedas, inclusive com integração com o Apple News. Muita gente desativa esse aplicativo no iOS, eu utilizo com uma certa frequência e gostei bastante de como a Apple adaptou a interface para o teclado e mouse. Claro que existem outras novidades no Mojave, mas considerando que esse vídeo não é voltado para o mercado chinês, que a Siri continua bem mais ou menos e que quase ninguém usa FaceTime no Brasil, eu acho que deu para cobrir os principais recursos do macOS 10.14. O beta público do Mojave já está disponível e a versão estável chega até o final do ano como uma atualização gratuita para Macs lançados a partir de 2012. Eu sou o Paulo Higa e todas as informações sobre o novo macOS você confere lá no Tecnoblog. Até a próxima! Tchau! Tchau!